O Canto da Mata De manhã o céu azul bateu forte a emoção Senti alegria de fato uma linda harmonia no meu coração De manhã o céu azul bateu forte a emoção Senti alegria de fato uma linda harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar Vem me convidar Vem pro boi caprichoso do ritmo forte do meu boi bombar Mas eu não quero parar Vem me convidar Vem pro boi caprichoso quero ver você Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também De manhã o céu azul bateu forte a emoção Senti alegria de fato uma linda harmonia no meu coração De manhã o céu azul bateu forte a emoção Senti alegria de fato uma linda harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar Vem me convidar Vem pro boi caprichoso do ritmo forte do meu boi bombar Mas eu não quero parar Vem me convidar Vem pro boi caprichoso quero ver você Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Sinta o seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Dança para um lado, gira e para o outro Quero ver você também Se tal do seu corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Dança para um lado, gira e para o outro Quero ver você também O canto da mata lhe envolvendo O carrapicho chegou Foi garantido, chegou O Deus Tupão anenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande fogo Mostramos ao mundo a festa de um povo Que traz como zimbolo um boi Com o coração na testa Bate o tambor que meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Bate o tambor que meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir Cantar e dizer lê lê Foi garantido, chegou O Deus Tupão anenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado o início da festa Ao redor da floresta Ao redor de um grande fogo Ao redor de um grande fogo Mostramos ao mundo a festa de um povo Que traz como zimbolo um boi Com o coração na testa Bate o tambor que meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Bate o tambor que meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir Pra galera vibrar e sorrir Cantar e dizer lê 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 Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou Oh, 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 oh Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou No ritmo quente você vai dançar No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho das pra lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho das pra lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho das pra lá e pra cá É boi bumbá Vim do norte vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção Juntos vamos nós em uma só voz Canta pra você Vim do norte vem trazer Alegria de viver Alegria de viver Alegria de viver Quero só você É muita emoção Juntos vamos nós em uma só voz Canta pra você Ei, 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 ei Dança para frente e gira Remexe para trás Delira Erra os braços Para cima Ei, 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 ia Dança para frente e gira Remexe para trás Delira Erra os braços Para cima Ei, 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 ia No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho das pra lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho das pra lá e pra cá É boi bumbá Vim do norte vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção Juntos vamos nós em uma só voz Canta pra você Ei, 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 ei Vim do norte vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção Juntos vamos nós em uma só voz Canta pra você É, ei, 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 ia Dança para frente e gira Remexe para trás Delira Erra os braços para cima Dança para frente e gira, remexe para trás, delira, ergue os braços para cima Dança para frente e gira, remexe para trás, delira, ergue os braços para cima Dança para frente e gira, remexe para trás, delira, ergue os braços para cima Ei, 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 ia, dança para frente e gira Remeche para trás, delira, perda os braços para cima Ei, 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 ia, dança para frente e gira Remeche para trás, delira, perda os braços para cima Ei, 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 ia Paparaparapara, papaparara, ei, 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 ei É lindo o coração, coração apaixonado, coração pra se amar Coração sonhador, coração de amor primeiro Coração sedutor, coração aventureiro, coração de aprendiz Coração de toda cor, coração de brasileiro Eu quero ser feliz, me dá o teu calor, me leva pra emoção, seja onde for Eu quero um coração liberto pra voar, além nesses satês nas luzes do amor Coração menino que mostra o caminho de uma eterna paixão Coração verdadeiro que dispara por inteiro quando os olhos se encantam Coração vermelho do grande guerreiro onde a vida se realizou Coração garantindo que liberta o amor Coração que faz a gente ser feliz, coração que faz a gente belirar Coração que faz a gente ter valor Coração que faz o mundo balançar Coração de Caetano e de Pelé Coração que ama sempre pé de bis Coração que a nova vida consagrou Coração que encanta esse meu país É lindo coração, coração apaixonado, coração pra se amar Coração sonhador, coração de amor primeiro Coração sedutor, coração aventureiro, coração de aprendiz Coração de toda cor, coração de brasileiro Eu quero ser feliz, me dá o teu calor, me leva pra emoção seja onde for Eu quero um coração liberto pra voar, além da insensatez nas luzes do amor Coração menino que mostra o caminho de uma eterna paixão Coração verdadeiro que dispara por inteiro quando os olhos se encantam Coração vermelho do grande guerreiro Onde a vida se realizou Coração garantindo que liberta o amor Coração que faz a gente ser feliz Coração que faz a gente delirar Coração que faz a gente ter valor Coração que faz o mundo balançar Coração que ama sempre Coração que a nova vida consagrou Coração que encanta esse meu país Coração que faz a gente ser feliz Coração que faz a gente delirar Coração que faz a gente ter valor Coração que faz o mundo balançar Coração de caidão e de Pelé Coração que ama sempre Coração que a nova vida consagrou Coração que encanta esse meu país Amém Eu quero uma lua de mel com você Eu quero seu amor Eu quero lhe conquistar e me ter Seja o que preciso for Você preencheu o vazio do meu peito Você viziu meu coração E agora o meu corpo te chama Querendo te levar pra cama Querendo matar a vontade de sentir você Juntinho a mim Eu quero uma lua de mel com você Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero lhe conquistar e me ter Seja o que preciso for Você preencheu o vazio do meu peito Seduziu meu coração E agora o meu corpo te chama Querendo te levar pra cama Querendo matar a vontade de sentir você Juntinho a mim Agora vem Agora vem Vem, vem, meu bem Vem me dar o teu calor Vem, amor Quero uma lua de mel Com você Vem me dar o teu prazer Agora vem, vem, meu bem Vem me dar o teu calor Vem, amor Meu pedacinho do céu É você Vem me dar o teu prazer Eu quero uma lua de mel com você Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero lhe conquistar e me ter Seja o que preciso for Você preencheu o vazio do meu peito Seduziu meu coração E agora o meu corpo te chama Querendo te levar pra cama Querendo matar a vontade de sentir você Juntinho a mim Agora vem Vem, meu bem Vem, vem me dar o teu calor Vem, amor Quero uma lua de mel Com você Vem me dar o teu prazer Agora vem Vem, meu bem Vem me dar o teu calor Vem, amor Meu pedacinho do céu É você Vem, amor 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 Quero uma lua de mel Com você Vem me dar o teu prazer Eu quero, 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 uma lua de mel Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma lua de mel Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu põe balança e o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar E é na palma da mama agora! Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá E agora eu vou trazer pra vocês os convidados que vieram pra nossa festa. Vejam que beleza! A Cunhão Coranga do Pai Caprichoso! A Cunhão Coranga do Pai Caprichoso! A Cunhão Coranga do Pai Caprichoso! Não fica por aí não! Cunhão Coranga do Pai Caprichoso! Vejam só que beleza! O Pai Caprichoso! A Cunhão Coranga do Pai Caprichoso! E agora eu quero ver muita vibração, porque eles trouxeram ninguém menos que o Pai Caprichoso! O Pai Caprichoso! Os braços pro ar! No toque do boi caprichoso vem logo dançar! O Pai Caprichoso! E agora eu trago pra vocês um convidado também muito especial. Com vocês, Arlindo Júnior! Tamborista entrou na selva, silvem em todo lugar Foi dado o sinal que a festa já vai começar Ah, no baduque do tambor, no claro desse luar Vem me encandear De magia, alegria, na festa do meu boi no bar Dança com a minha marujada e vem bailar Tocando forte dança amada, vem dançar Glória de massa azulada Deixa o sul ocorrer no corpo sem parar Pegue os braços pro ar No toque do boitava e choso vem logo dançar Todo mundo aí, vamo lá! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E agora galera, é só a galera agora com o Brasil Mais forte Com o Brasil, com o Brasil Quero ouvir É a melhor galera do Brasil E agora todo mundo Boa noite, galera Cadê a galera do Caprichoso aí? Alô, galera do Garantido Vem, vem, vem Vem comigo balançar, vem comigo Vem dançar, dá pulinhos para o ar Alegria, alegria, dia e noite, dia e dia Vem comigo se soltar Sinta a energia que só vem de vocês Sou feliz por ser azul Vem comigo também ser Vivo, vivo, vivo Porque hoje o que quero é vencer E agora, 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 agora Dança comigo, meu amor Faz os problemas que me fez Tudo é paz, alegria Comigo vem ver Deixa eu sentir essa fera que existe em você Bora, bora Vem dançar com o pop E vem logo aprender Vamos! Dança baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula bem E diz Dança baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula bem E diz Pula bem Pula lá Levanta todo mundo de pé Todo mundo de pé Todo mundo de pé Levanta, galera Isso, agora, todo mundo Dança Vem comigo balançar, vem comigo Vem dançar na pulinhos para o ar Alegria, alegria, dia e noite, noite e dia Vem comigo se soltar Dança Dança Vem comigo balançar, vem comigo Vem dançar na pulinhos para o ar Alegria, alegria, dia e noite, noite e dia Vem comigo se soltar E agora? Sinto a energia Que só vem de vocês Sou feliz do céu azul Vem comigo também ser Vem comigo, vem comigo Vem comigo É É Vem E agora? Dança Comigo no povo Que as vezes o problema a gente vê Tudo é paz, alegria Vem comigo Vem Vem Deixa eu sentir essa pena que existe E agora? Vem dançar Ai! Oi! Isso Dança Baixando Vem Mexe Um pouquinho Mais Pula Bem alto E diz Dança Baixando Vem Mexe Um pouquinho Mais Pula Bem alto E diz E agora eu quero ver Dança Baixando Bem Mexe 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 Pula Bem alto Quero ouvir Dança Baixando Bem Mexe papai Pula Bem alto E diz E agora eu quero ver Nasce Nasce Um pouquinho Mais Pula Bem alto E diz E agora eu quero ver Quando a saudade vem de dentro Machuca o peito, dilacera o coração Bate de maneira diferente Ferindo o ego da gente Só restando a solidão É um sentimento tão vazio Um calafrio Toma conta de você Saudade é uma coisa diferente Que nos envolve Nos machuca E faz doer Saudade é uma coisa diferente Que nos envolve Nos machuca E faz doer Vem Correndo pros meus braços Correndo ao meu encalço Vem de pressa Vem me ver Vem Vem matar minha saudade Mas minha felicidade Só depende de você Vem me dar o teu carinho Pois eu sou um passarinho Com vontade de voar Preciso de você De qualquer jeito Você é o amor perfeito Quando a gente quer amar Preciso de você De qualquer jeito Você é o amor perfeito Quando a gente quer amar Ai amor Me dá o teu carinho Um pouquinho de atenção Só porque Preciso tanto conquistar teu coração Ai, 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 amor Me dá o teu carinho Um pouquinho de atenção Só porque Preciso tanto conquistar teu coração Vem Correndo pros meus braços Correndo ao meu encalço Vem de pressa Vem me ver Vem matar minha saudade Pois minha felicidade Só depende de você Vem me dar o teu carinho Pois eu sou um passarinho Com vontade de voar Preciso de você De qualquer jeito Você é o amor perfeito Quando a gente quer amar Preciso de você De qualquer jeito Você é o amor perfeito Quando a gente quer amar Ai, amor Me dá o teu carinho Um pouquinho de atenção Só porque Preciso tanto conquistar teu coração Ai, 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 amor Me dá o teu carinho Um pouquinho de atenção Só porque Preciso tanto conquistar teu coração Ai, amor Me dá o teu carinho Um pouquinho de atenção Só porque Preciso tanto conquistar teu coração Ai, 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 amor Me dá o teu carinho Um pouquinho de atenção Só porque Preciso tanto conquistar teu coração Música 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 Tô à procura de um grande amor Mas que seja do meu jeito Que me dê muito carinho Que me chame de benzinho Que se enrosque no meu peito Tô à procura de um grande amor Música Mas que seja do meu jeito Que me dê muito carinho Que me chame de benzinho Que se enrosque no meu peito O que você Quiser de mim, amor Eu vou te dar Muito prazer Vamos viver de amar, amor Vamos viver de amar Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser, meu doce amor Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, meu doce amor Tudo que você quiser Tô à procura de um grande amor Mas que seja do meu jeito Que me dê muito carinho Que me chame de benzinho Que se enrosque no meu peito Tô à procura de um grande amor Tô à procura de um grande amor Mas que seja do meu jeito Que me dê muito carinho Que me chame de benzinho Que se enrosque no meu peito O que você Quiser de mim, amor Eu vou te dar Muito prazer Vamos viver de amar, amor Vamos viver de amar Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser, meu doce amor Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser, meu doce amor Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser Na dança do amor quero te ver requebrar Botar pra quebrar, fazendo aquele auê Na dança do amor quero te ver rebolar Teu corpo suar, só pra me enlouquecer Menina, diz aí se você gosta Que eu me enrosque com você Eu te mate de prazer Menina, diz aí se você gosta De se remexer pra mim De ficar juntinho assim Fazendo amor, fazendo amor Dança da dança do amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a abelha faz a flor Fazendo amor, fazendo amor Dança da dança do amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a abelha faz a flor Delícia é o teu sabor Oh, 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 oh Quero você onde eu vou Oh, oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh, oh Quero você onde eu vou Na dança do amor Quero te ver requebrar Botar pra quebrar Fazendo aquele auê Na dança do amor Na dança do amor Quero te ver repolar Teu corpo suar, só pra me enlouquecer Menina, diz aí se você gosta Que eu me enlouquecer Que eu me enlouque com você Eu te mate de prazer Menina, diz aí se você gosta De se remexer pra mim De ficar juntinho assim Fazendo amor, fazendo amor Dança da dança do amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a abelha faz na flor Fazendo amor, fazendo amor Dança da dança do amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a abelha faz na flor Oh, oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh, oh Quero você onde eu vou Oh, oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh, oh Quero você onde eu vou Fazendo amor, fazendo amor Dança da dança do amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a abelha faz na flor Fazendo amor, fazendo amor Fazendo amor, fazendo amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a abelha faz na flor Oh, oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh, oh Quero você onde eu vou Oh, oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh, oh Quero você onde eu vou Fazendo amor, fazendo amor A CIDADE NO BRASIL Quero a semana inteira, de segunda a sexta-feira, te entregar o meu amor Dividir com você a velha rede, aquela rede velha, onde tudo começou E quando chega o fim da semana, quero dançar um short agarradinho com você Te fazer gemer como um gemer sanfona e dançar até o dia amanhecer Quero a semana inteira, de segunda a sexta-feira, te entregar o meu amor Dividir com você a velha rede, aquela rede velha, onde tudo começou E quando chega o fim da semana, quero dançar um short agarradinho com você Te fazer gemer como um gemer sanfona e dançar até o dia amanhecer E quando amanhecer, quero te amar de novo Se é pra morrer de amor, por ti eu morro Quero a semana inteira, de segunda a sexta-feira, te entregar o meu amor Dividir com você a velha rede, aquela rede velha, onde tudo começou E quando chega o fim da semana, quero dançar um short agarradinho com você Te fazer gemer como um gemer sanfona e dançar até o dia amanhecer Quero a semana inteira, de segunda a sexta-feira, te entregar o meu amor Dividir com você a velha rede, aquela rede velha, onde tudo começou E quando chega o fim da semana, quero dançar um short agarradinho com você Te fazer gemer como um gemer sanfona e dançar até o dia amanhecer E quando amanhecer, quero te amar de novo Se é pra morrer de amor, por ti eu morro E quando amanhecer, quero te amar de novo Se é pra morrer de amor, por ti eu morro Se é pra morrer de amor, por ti eu morro E quando eu morro de amor, por ti eu morro E quando eu morro de amor, por ti eu morro A CIDADE NO BRASIL Não quero acorrentar tua alma e prender num porão Preciso de muita calma pra não machucar ninguém E seja qual for minha decisão, sei que vou pensar depois Mas que seja melhor pra nós dois Se quiser, pode ir embora Finjo que não te vi E quanto mais te demoras Vou ficando sem saber Passam dias, horas Não consigo te esquecer Tem que haver uma saída Uma porta, um alçapão O mesmo motivo qualquer Um pouco mais de emoção Chega de ficar esperando Chega, não se sabe até quando Um futuro que não vem Chega de ficar esperando Chega, não se sabe até quando Um amor que não se tem Um amor Se quiser Pode ir embora Finjo que não te vi E quanto mais te demoras Vou ficando sem saber Passam dias, horas Não consigo te esquecer Tem que haver Tem que haver uma saída Uma porta, um alçapão Ou mesmo motivo qualquer Um pouco mais de emoção Chega de ficar esperando Chega, não se sabe até quando Um futuro que não vem Chega de ficar esperando Chega, não se sabe até quando Um amor que não se tem Um amor E a festa continua Eu tenho mais convidados aqui Vocês vão delirar agora Eu vou trazer pra vocês A Cunhamporanga Do Coi Bumbá Garantido E junto com ela Vem também O Pajé Do Boi Bumbá Garantido E olha o delírio agora Eles estão trazendo O Boi Bumbá Garantido A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Tem o som da minha voz O velho comunista O velho comunista se aliançou Vermelho O velho comunista se aliançou O velho comunista se aliançou O velho comunista se aliançou E o brilho O velho comunista se aliançou O velho comunista se aliançou ander A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal A festa é mais intensa no meu boi A raça não se cansa de brincar O ritmo não para porque é assim que gosta a batucada O mundo gira junto com você A dois é bem melhor pra ser feliz As luzes se confundem com o sonho, o balanço da toada Vem brincar, vem dançar no boi mais querido Vem amar e ficar com o garantido Teu calor, teu amor, tem sabor Guaraná ou cunhão, taquetá, meu bumbá Vamos lá ver o sol da manhã Boi, 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 balanceia Boi, 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 balanceia Balanceia para o mundo ver A festa é mais intensa no meu boi A raça não se cansa de brincar O ritmo não para porque é assim que gosta a batucada O mundo gira junto com você A dois é bem melhor pra ser feliz As luzes se confundem com o sonho, o balanço da toada Vem brincar, vem dançar no boi mais querido Vem amar e ficar com o garantido Teu calor, teu amor, tem sabor Guaraná ou cunhão, taquetá, meu bumbá Vamos lá ver o sol da manhã Boi, 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 balanceia Boi, 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 balanceia Boi, 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 balanceia Para o mundo ver Boi, 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 balanceia Boi, 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 balanceia Para o mundo ver Boi, boi, balanceia Boi, boi, balanceia Boi, boi, balanceia Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Lá vem o trem Ele apitou E todo mundo na floresta levantou Lá vem o trem Espantando a dor Só vou parar para beijar o meu amor Lá vem o boi, 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 balanceia Lá nos confins E o trem de Marrakech Foi parar em Parintis Quando o trem aparecer A floresta vai tremer E o povo vai onde ele for Todo mundo vai pular Não tem hora pra parar Mil e uma noites de amor Piuí, piuí, piuí Alala, oh, mas que calor O trem de Marrakech Foi parar no interior Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Lá vem o trem Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Lá vem o trem Ele apitou E todo mundo na floresta levantou Lá vem o trem Espantando a dor Só vou parar para beijar o meu amor Lá vem o boi bumbá Trazendo o trem lá dos confins E o trem de Marrakech Foi parar em Parintis Quando o trem aparecer A floresta vai tremer E o povo vai onde ele for Todo mundo vai pular Não tem hora pra parar Mil e uma noites de amor Piuí, piuí, piuí Alalaô, mas que calor O trem de Marrakech Foi parar no interior Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Quem já tá pra lá de Marrakech Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe ственно Abertura No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho, dois pra lá e pra cá É boi bombar No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho, dois pra lá e pra cá É boi bombar É boi bombar No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar No ritmo quente você vai dançar Dança para frente e gira E mexe para a 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 frente e gira Muito obrigado Obrigado